Eu quero dizer para você uma das palavras citadas na Bíblia, uma frasezinha, citada Pelo menos 366 vezes que a palavra não tenha medo, ou seja, não temas, tenha coragem Essa palavra é citada várias vezes para pessoas variadas e diferentes Talvez você hoje esteja precisando ouvir uma palavra como essa, não temas A sua história não acabou O apóstolo Paulo sofreu a pampa, ele foi preso, foi açoitado e ele estava indo para Roma Para poder se apresentar diante do imperador que ele pediu para ser julgado pelo imperador E no navio que eles estão, Paulo era um cara experiente, idoso, barba branca, não sei se ele tinha barba Mas ele chega e fala assim, gente, não vamos viajar porque o vento está forte O capitão do navio teimou, foi e de repente eles enfrentaram uma fortíssima tempestade A galera estava desesperada, essa história está registrada em Atos 27, verso 22 E aí Jesus chega para Paulo e diz, mas agora peço que tenham coragem, não tenha medo E Deus falou para Paulo, ninguém vai morrer do navio O navio vai afundar, mas ninguém vai morrer Entendeu? Enverga, mas não quebra Às vezes o navio afunda e a gente chega a salvo E a gente tem essa capacidade de, em Deus, de se reinventar Quero dizer para você, não temas, Deus é contigo